Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo no canal Verdão Campeão Onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, amanhã tem Palmeiras, Palmeiras e Santos O clássico lá no Morumbi, às 16 horas Que o nosso Palmeiras possa fazer aí uma grande partida E conquistar aí mais 3 pontinhos Para a gente seguir firme e forte na sequência do Campeonato Brasileiro Que nossos jogadores possam apresentar um bom futebol E conquistar a vitória para o torcedor palmeirense Vamos lá, Palmeiras contrata a meia para o Sub-20 Com estilo parecido ao de Valdívia Tem alguns torcedores aí falando que o Palmeiras contratou um novo Valdívia Será torcedor palmeirense? Tomara! O Palmeiras definiu a contratação de mais um jovem sul-americano Para o time Sub-20 Trata-se do Hamilton Casseley Jogador de 18 anos de idade Vindo do futebol do Equador Do Independiente Del Valle Hamilton assinou um contrato de empréstimo de um ano com o Palmeiras Ao final do período, o clube poderá exercer a opção de compra Dos direitos econômicos do jogador O nome dele aí é Hamilton Hamilton Aí é vocês que decidam aí É um dos dois, Hamilton ou Hamilton Então, seja muito bem-vindo no maior campeão do Brasil Destaque, se destaque, jogue muita bola E um dia jogue no nosso profissional Porque o Palmeiras está precisando muito Olha bem, torcedor palmeirense O Palmeiras aí publica manifesto contra atos de hostilidades E diz É inaceitável Vocês viram aí que o Palmeiras hoje soltou Uma nota oficial aí E os torcedores não ficaram contentes É brincadeira A diretoria aí A gestão do Maurício Gagliotti Parece que não aceita críticas da torcida palmeirense É engraçado, né? O Palmeiras é atacado aí diariamente nos programas esportivos E a diretoria sempre se cala Agora vem soltar aí uma nota criticando a sua torcida Coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense A gestão do Maurício Gagliotti Tem que receber críticas ou não? Coloca aí a sua opinião Começou aí porque 10 torcedores foram cobrar uma melhoria aí Aos jogadores do Palmeiras E os jogadores mimados acharam ruim Teve até alguns que pediram para ser negociado Aí o Palmeiras vem hoje e solta essa nota oficial É para o torcedor ficar com raiva ou não, torcedor palmeirense? Mas calma Não pode criticar a gestão Maurício Gagliotti Olhe bem Negociação avança E Palmeiras pede 66 milhões Para liberar Matias Vinha ao Mila Gagliotti vê tratativas com bons olhos Destaque no verdão Vinha é visado no mercado E aparece como principal alvo do Mila Os italianos colocam o uruguaio como favorito para lateral e buscam um acordo O Maurício Gagliotti, se for por ele, ele já quer vender o Matias Vinha A primeira proposta que chega para o jogador O Maurício Gagliotti já quer vender Aí não quer receber críticas O Matias Vinha acabou de chegar no nosso Palmeiras Não tem muita história no nosso Palmeiras Pode ainda fazer uma história enorme no nosso Palmeiras Conquistar muitos títulos E já quer vender o cara torcedor palmeirense É para o torcedor ficar bravo ou não é torcedor palmeirense Aí quer vender o Patrick de Paula Tem proposta para Gabriel Menino Quer vender o garoto Wesley Que mal jogou no nosso Palmeiras Que tem bastante potencial É brincadeira Só quer vender os melhores jogadores do Palmeiras Agora os perna de pau Os jogadores que não agregam em nada Que não ajudem em nada No nosso Palmeiras Ele não quer vender Não quer negociar Não quer emprestar Esses perna de pau Que tem no elenco do Palmeiras Agora aqueles jogadores Que o torcedor tem esperança Que o Palmeiras vá para frente com esses jogadores Eles querem vender E ainda soltam a nota oficial dessa Que não aceita críticas da torcida palmeirense Eles não falaram dessa forma Mas para um bom entendedor Está lá Vá lá e leia a nota oficial do Palmeiras É brincadeira mesmo É brincadeira O Palmeiras não é de vocês O Palmeiras é do torcedor palmeirense Se não fosse o torcedor Quem ia ser o Palmeiras? Quem é o Palmeiras sem sua torcida? É brincadeira rapaz É brincadeira É para o torcedor ficar revoltado mesmo Coloque aí a sua opinião Torcedor palmeirense Sobre tudo isso Do que eu estou falando aqui Então galera palmeirense Para terminar esse vídeo de hoje Eu vou colocar aqui Dois áudios de torcedores palmeirense Vamos ouvir Estava assistindo agora Seu último vídeo aí Cara Esse cara aí Que você disse que Era para a gente ver o link Esse cara Era para estar ontem No nosso verdão O cara do nível Desse cara aí O cara joga Muita bola O cara que bate para cima Desmonta todo o ferrolho De time retranqueiro Esse cara aí Era para estar no nosso Palmeiras ontem Mas sinceramente Essa diretoria aí é fraca Certo? O presidente Medroso Esse outro gordinho aí Que entrou no lugar do 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 Que Chama o jogador aí É o Anderson Barros O outro que saiu do Palmeiras Fez muita merda Mas o cara sabe Sabe como andar Sabe chamar o jogador Para vir jogar Esse cara aí Eu acho fraco demais Entendeu? Eu acho que é isso aí Cara Entendeu? Esse cara Era para estar no nosso verdão Ontem Ontem de ontem Ontem de ontem Se fosse possível Tomara que eles tenham Como você falou no vídeo Tenham coragem Para pelo menos Assuntar o cara Se o cara está sem clube O cara desse sem clube Não vai demorar muito tempo não Se não Se demorarem aí Já era Alguém vai furar o olho Do verdão aí Entendeu? Então Se fosse possível Era para estar no mês passado Nosso Palmeiras Esse cara aí É isso que eu acho Concordo com você Entendeu? O cara joga muita bola É um monstro Valeu meu amigo Muito obrigado Pela sua participação Pois é meu amigo É o Ben Afa Jogador francês aí Joga muita bola Meu amigo Mas o que esperar Dessa diretoria Do Palmeiras Que só pensa Pequeno Só quer trazer Jogadores Caro E perna de pau Jogadores bons Que vão acrescentar Muita coisa No nosso Palmeiras Eles não querem trazer É brincadeira Vá lá E traga o cara O cara É um ótimo Jogador de futebol Iria Arrebentar Aqui no futebol Brasileiro Jogador francês Aí o Ben Afa Ótimo jogador Eu espero que a diretoria Do Palmeiras Vá lá e traga o cara Por que não É brincadeira Torcedor palmeirense Então muito obrigado Aí pela sua participação E vamos para o próximo Áudio É Referente O time do Palmeiras O que está faltando No Palmeiras É comando Palmeiras não tem comando Falou tudo Não tem comando Os jogadores acham Que o Palmeiras É uma bagunça Eles acham Que eles estão Jogando em qualquer time Eles não estão Preocupados Porque como eles Têm contratos Longos com o Palmeiras Então eles não estão Preocupados com nada Porque eles ganham Muito para não fazer Nada Entendeu Eles só estão Preocupados Com transferências Milionárias Com a Europa Para ganhar muito E não fazer nada E quando são cobrados Não querem ser cobrados Porque o presidente Do Palmeiras Não tem comando O presidente Não aparece Para cobrar Esses jogadores Esse diretor Que está no lugar Do Alexandre Matos Também É muito fraco Também Porque não cobra Os jogadores Também Então São 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 jogadores E atividade Porque Lucas Lima Não mostrou Porque veio Ramires Rafael Veiga Scarpa E tantos outros Que estão aí No Palmeiras Estão encostados Ganhando muito Para não fazer nada Referente O Vanderlei Luxemburgo Eu acho Que o Luxemburgo Também é um Ex-treinador Em atividade Porque Não acrescenta nada Nas entrevistas dele Ele se perde Nas entrevistas Ele quer ser Muito amiguinho De jogador Entendeu Então Acho que Se ele não quer Ser cobrado Então ele sai Também Ele achou Porque ele ganhou O campeonato Paulista Ele achou Que ele ganhou A Copa do Mundo Verdade Então o Palmeiras Precisa de uma Reformulação Urgente No elenco Urgente Palmeiras Tem que mandar De 5 a 7 Jogadores Embora Prestar Entendeu Chamar Para rever O contrato Se o jogador Quer ir embora Então eles Que abram O contrato Que eles Têm A receber No Palmeiras Só que Eles não Querem abrir Mão No contrato Mas querem Continuar Recebendo E se for Emprestado Para outros Clubes Eles querem Que o Palmeiras Continue pagando Parte do salário Deles Então esses Jogadores Do Palmeiras Também não Dão para Entender Então é isso aí Amigo Felicidades Para você Para a família Obrigado Deus abençoe Você Prazer Falar Com você E parabéns Pelo canal E tamo Junto Sempre Tamo Junto Meu amigo Wagner Muito obrigado Pela sua Participação Aqui no Canal Verdão Campeão Você falou Tudo Palmeiras Não tem Comando Palmeiras Já teve Comando Quando o Presidente Era Paulo Nobre Que saudade E ali Era um Presidente De Verdade Então O Palmeiras Não tem Comando Os jogadores Mandam tudo Ali dentro Quem manda É os jogadores Porque o presidente Parece que não Manda Em nada É brincadeira Meu amigo Assino Embaixo Tudo que você Falou aí No seu áudio Meu amigo Wagner É brincadeira É para o torcedor Realmente ficar Com raiva Meu amigo O torcedor Ainda Não pode Cobrar O torcedor Ainda Não pode Criticar O torcedor Ainda Não pode Ir lá Nos jogadores E falar Vamos jogar Mais Vamos cobrar Meu Deus do céu O que está acontecendo Com o nosso Palmeiras Vocês sabem Que Vocês conhecem A história Do Palmeiras Vocês conhecem A torcida Do Palmeiras Já teve Outras Cobranças Bem piores Do que essa Aí porque Dez jogadores Foram lá Pedir Cobrar Que o jogador Tenha mais amor A camisa Mais raça Aí porque O Palmeiras Ganhou o campeonato Paulista Eles acham Que o Palmeiras Ganhou o mundial Para achar Que está tudo bem Tudo resolvido Não Não está tudo bem Não está tudo resolvido Não Porque o futebol Que está sendo apresentado O torcedor Não é cego O torcedor Não é besta Está vendo que Com esse futebol A gente não vai Para lugar nenhum A gente está vendo Que tem um monte De jogadores ali Acomodados Que não querem Honrar a nossa camisa E o torcedor Não quer jogador Sem vontade No nosso Palmeiras É direito Do torcedor Pedir isso Porque Se não fosse o torcedor O Palmeiras Ia ser o que? O Palmeiras É o que é hoje Por conta do torcedor O Palmeiras Não é de vocês Diretoria do Palmeiras O Palmeiras É do torcedor Palmeirense Respeite os torcedores Quem faz o Palmeiras Ser grande É o torcedor Palmeirense Não é vocês não Então crie vergonha Na cara E valorize o torcedor Essa é a minha cobrança Que eu faço Para essa diretoria Do Palmeiras Então galera Palmeirense Eu estou bastante revoltado Com essa nota oficial Coloca a sua opinião Mande o seu áudio Também E deixe o seu like Para fortalecer O canal Verdão Campeão E amanhã tem jogo Do Palmeiras Tem live Pós jogo Que a gente possa comentar Uma vitória Do Palmeiras Que é muito importante Para o Palmeiras Se manter firme E forte Se Deus quiser Para conquistar Esse campeonato Brasileiro Então Tamo junto Um grande abraço Fica com Deus E avante Palestra Fui